O que é a bola de vôlei? Só bota a dona, meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente Eu só quero te ver sentado Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te voando Vou te voando Me olha com essa cara pra eu saber Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é maceta forte Oh, oh, oh Porque não é maceta forte Vai, vai, vai Vai, vai Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no cacete Pá, desculpa atrapalhar a foto É que eu tava te olhando E aí vai parecer um pouco clichê Mas na verdade eu tava numa dúvida E eu queria te falar Que se tivesse uma pergunta Se as alternativas Se tivesse A, B, C e D Com certeza eu iria no C Você me ilude de um jeito tão fofo A gente dá certo sem ser um do outro Meu coração se fazendo de doido Quase se apaixonar O que você ajudou? Não, eu gostei Porque o dia inteiro pensando nessa Eu falei, eu tenho que fazer no amor da minha vida O que você ajudou dessa? Boa? Não, é boa Eu vou usar aqui o meu boy Você me ilude de um jeito tão fofo Hoje vida é certo sem ser um do outro Meu coração se fazendo de doido Quase se apaixonando de novo, de novo Dá licença, posso sentar aqui? Pode É que eu tô fazendo uma pesquisa pelo parque Tudo bem? Tudo bem E aí eu tô perguntando Que time você torce? Palmeiras Sério? Então, é por causa que eu torço assim Pra gente ficar junto O que você achou dessa? Achei 10 Você gostou? Top Nunca te ouvi Você acha assim que tipo Eu mereço teu número Ou sei lá Um beijo Sim Sério? Eu nunca cheguei dessa parte Acho que mereceu Mereceu Sim Receba caralho Aqui no Vasco Receba Graças a Deus Melhor do mundo Chamequeira aqui Receba Opa, boa tarde Boa tarde Deixa eu te perguntar Vocês aqui vendem comida pra gato? Verdade, sim A partir de R$6,90 Essa aqui é sabor frango? Isso Boa, vende bem Cara, uma das melhores Excelente, cara Deixa eu ver aqui Não, mano Tá louco Deixa eu ver Mas você vai levar? Você abriu Cara, você tá louco, velho Isso aqui é feito pra gato, mano Então Cara, não Isso aqui é feito pra animal Tá uma delícia Você não acha o gato? Desculpa, cara Mas... É pra gato Eu sou gato Me falaram Ah, esse eu te acho gato Tô com fome Eu tenho que comprar comida de gato Gosto do cliente Nossa, mas tá muito bom mesmo Vou levar só dessa aqui agora Muito bom Você tem mais aí, cara? Bom demais, hein? Vou levar Tá bom Uma pegadinha Tava escondido gravando Gente, hoje é dia 12, né? Quero dizer que é a felicidade das crianças Pra conhecer que vive de noite Aprontando o corpo A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci O que foi, Pedrinho? Mano Aqui na placa tá escrito Vista linda Mas eu nem tô te vendo Oi Marilda, né? Nossa Que linda que você tá hoje Nossa Calma Calma Nossa Desde aquele tempo Vai me falar Que você ainda tá com raiva de mim Sério Marilda Calma Eu vi que você tá com uma prancha aí Posso surfar na onda do teu rabão? Ah! Eu cansei de mim Pega pra você Ah! Ah! O que é isso, Bia? O que você tá fazendo aí? Tô torcendo É, tô vendo Torcendo por quê? Torcendo pra te pegar hoje Avião aonde, rapaz? É que é um foguete Vem tirar umas fotos comigo, bebê Gata Eu não sou piloto de avião Mas posso te levar às alturas Tenho medo de altura Cinco passos que se você fizer por mim Você vai me conquistar Primeiro Me dê muita atenção Segunda Me dê carinho Terceira Me dê muita comida E quarta Me faça rir Ei, mas peraí Por que tu ainda tá no vídeo? Se interessou, foi? Sei rei Rei Gente, gente Vocês não vão acreditar Eu tô participando De um desafio Do dia dos namorados E o primeiro desafio é Encontrar alguém Para namorar comigo Ei, gato Seu nome é Mike? Não? Mike, que delícia, hein? Quer vir? Quer vir? Vem Eu nem preciso ativar minha localização Todo mundo já sabe que eu estou na sua Eu gosto de deixar as coisas bem claras E pra você não ter dúvida O dia que você quiser me pegar A resposta é com certeza, tá bom? Meu status é pra postar besteira mesmo Quer algo sério? Namora comigo Você atrai o que você fala Roupa nova Autoestima Dinheiro Paciência Você Ou você conta Ou eu descubro Simples Vem cá, tu fala inglês? Depende da quantidade de cerveja Tímido pra uns Insuportável pra outros Prazer Eu 5 mil reais de roupa nova Já resolvi meu estresse Todo mundo é bom em alguma coisa Eu, por exemplo Sou bom em beijar Tá duvidando? Vem aqui que eu te mostro Se eu tô rebolando Te olhando Quem chega Ou tu vai me botar no celular E eu vou enxergar Ei, você aí Você mesmo Você conhece algum veterinário especializado em gata? Porque hoje eu não acordei muito bem Um aviso importante Nem português Nem inglês Nem espanhol Nem árabe A língua que eu gosto É da sua Tava lembrando aqui, velho Lembra daquele nosso primeiro beijo Eu lembro como se fosse agora Vem cá Seu sorriso é ouro Seu olhar é prata De longe você é lindo De perto você me mata Ei, bebê Conhece o caminho pra felicidade? Não? Então vem cá Que eu te mostro Ai, seu app de vídeos curtos